Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora de Horas. Hoje temos aqui connosco Adão Silva, cartunista e colaborador do Diário do Minho. Adão, bem-vindo e obrigada por estar aqui connosco. Em primeiro lugar, gostava de saber há quanto tempo é que é cartunista? Ora bem, a paixão de cartunos sempre veio desse tempo. Mas sou mais ou menos desde que, só para situar o tempo, o Ricardo Reia foi para a Câmara. Não teve muito a ver, mas coincidiu naquela altura. Coincidiu com a sua. Foi naquelas autárquicas. E pronto, disse que a paixão já existe há muito tempo. Mas como é que essa paixão surgiu na vida do Adão? E quando é que surgiu que queria fazer disso mesmo a sua profissão? Sim. Pronto, eu nasci em 74, após 25 de Abril, após não, naquela altura. E havia aquele boom de cartunos nos jornais, já não eram tão censurados como antes. E o meu pai colecionava, levava sempre os jornais para casa e colecionava, dava-me essa página para eu fazer recortes. E eu costumava guardar, mas tanto eram as caricaturas, os cartunos. Primeira banda desenhada também, tudo o que era desenho eu guardava. E veio o gosto também pelo desenho. O meu pai também desenhava, mas era mais os monumentos. Agora chama-se urban sketcher. Ele gostava de fazer isso, mas era como um passatempo, porque ele não exercia nada ligado a desenho. Mas sempre gostei de desenho. E como é que foi começando? Como é que foram os primeiros passos? Guardava os jornais e depois tentava reproduzir? Sim, no início a parede foi a vítima lá de casa, porque fazia aquelas desenhos rupestres. A mulher não era com a maior, uma pessoa foi a profissão há longo tempo. Tanto é que o meu pai até diz que o primeiro desenho que eu fiz foi um menino a fazer xixi nas pedras. E era uma coisa muito abstrata, mas eu lá expliquei o que é que era. E pronto, lá está, já estava aí a sápira. Depois, ao longo do tempo, fui-me dedicando mais à banda desenhada. No início, que até publiquei no Comércio do Porto, havia um suplemento infantil. E também mandava uns desenhos para a Correia da Manhã, porque havia um suplemento também infantil, que era o Chico Omelete. Naquela altura, anos 80, havia muito essa atenção, mesmo na imprensa, o foco na banda desenhada, num espaço para os miúdos. E pronto, foi evoluindo a partir daí. Sim, sente que faz um bocadinho falta, atualmente, essa dedicação. Sente que agora faz um bocadinho falta essa dedicação. Sim, 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 sim. Eu acho que há uma lacuna. Há revistas, tipo, a Visão, a sábado, fazem de vez em quando uns suplementos júniores, mas eu acho que faltava um espaço para as crianças agora também se exprimirem um bocado. Então, o cartoon faz parte da sua profissão principal. Dá para ser cartunista há tempo inteiro em Portugal? Dá, depende do que é que tu achas que é um nível de vida razoável. Se tu fumares e andares todos os dias nos bares, não te chega. Mas se fores regrado e organizares-te minimamente, dá. Não só publicando, mas também tenho aquela parte da vertente das caricaturas para as faculdades. Também ocupa muito do meu tempo, porque eu no fundo sou freelancer. E também tenho a parte que, de vez em quando, a Porto Editora pede-me trabalhos e também ilustrações para fazer para livros escolares. Como é que se inspira para estes trabalhos de, se calhar, não só as caricaturas das pessoas, mas mesmo para os cartunos da atualidade? Eu tenho sempre que estar minimamente atualizado. Tento ver os tal jornais e ler os jornais, mas nem sempre temos tempo para tudo. No caso, o Diário do Minho é um semanal, portanto, tem aquele espaço de tempo para escolher o tema. Às vezes há demasiados, porque entre o local, o nacional e o internacional, tenho que escolher só um. Em Braga, às vezes acontece muita coisa, outras vezes há semanas que não acontece tanto, aí já vou mais para o nacional. E se calhar a dificuldade é mais escolher o tema que vai sair. De resto, inspiro-me em tudo, é na cultura pop, em filmes que tu vês, séries e mesmo em telediscos. Eu vou ficar um bocado em inspiração em tudo. Também um bocado depende, estás a ler uma notícia, onde é que a notícia te vai levar? Tu começas já a imaginar como é que tu vais cartunizar aquilo. Sim, exatamente, estava a falar e estava a pensar realmente como é que tendo 5, 6, 7 eventos, como é que olha para eles e pensa, isto só dá para fazer um cartoon e depois como é que escolhe, não é? Sim, sim, sim. É um bocado, quase todas as situações dá para tirar-se, tirar daí uns mais que outros. Há uns que apelam mais, é mais óbvio, há outros que é um bocado mais difícil escolher o tema. Às vezes até eu próprio admito que fujo um bocado de alguma situação que não quero passar para o cartoon, se calhar porque vou-me repetir. Porque eu também tento ao longo destes anos não me repetir nas ideias, para variar. Então, sendo que tudo dá para tirar a sátira, diria que se calhar ser cartunista é também um estilo de vida, de levar a vida com o humor? Ah, sim, sim, isso sempre. Sou otimista já por natureza também, os meus pais também eram. A minha mãe era mais cautelosa, no aspecto de quando fostes escolher a área que tu querias, porque eu sou formado em design nas velas-artes, ficou um bocado receosa sobre se isso ia ter saídas. Enquanto o meu pai, não, foi logo, ele quer isto, é isso que vai. E depois eu fui militar na tropa, nem toda a gente sabe, tive lá 10 anos, precisamente para estudar nas velas-artes. Eu queria ir para a tropa, na altura meti o contrato, queria que fosse mesmo especificamente para o Porto, porque era lá que estavam as velas-artes, ainda não tínhamos o Ipaca, agora ainda bem que foi criado mais perto, com mais saídas. E na altura só havia pintura, escultura e desenho, mas eu fui para a tropa já para aliviar a carga dos meus pais, porque eu era quarto filho, as minhas mães também estavam a estudar e principalmente a minha mãe do género. É um curso caro, porque já sabia que nas velas-artes a seguir a medicina, se calhar na altura era dos mais caros. E não sei se vamos conseguir, eu pronto, já percebi, vou tentar arranjar uma maneira de conseguir. E lá consegui, lentamente, mas consegui. Como é que vê o panorama do cartoon em Portugal? Está bom, está bom de saúde, não está tão, de vez em quando há umas exposições, uns coletivos, na imprensa nacional vê-se muitos cartoons, que já é um sinal que está bom de saúde. Se calhar, para as pessoas no geral, ainda não é muito uma forma de arte, é mais uma brincadeira. E eu continuo a achar que, além da brincadeira, temos que levar também a vida na brincadeira, também é uma forma de arte, de expressão. Mas existem apoios a este tipo de arte, lá está? Não, não. Os cartoonistas também que eu conheço, também fazem outras coisas, não é só complementam, como eu disse atrás, só exclusivamente do cartoon se pode viver. Mas complementando com outra ilustração, com outro trabalho freelancers. Sim. Acha que festivais, por exemplo, como o de Sintra, deviam existir mais no país para promover o cartoon? Sim. Também faltava, se calhar, um em Braga, já agora é uma pescadela de hoje, se calhar não a apresenta agora, mas é o que vier a seguir, é uma pescadela de hoje, para a criação de um. Sim. Que acho que falta. Há já a de ilustração, que o Peço Sormeio faz um bom trabalho nisso, dá uns anos para cá, mas também o cartoon, ou inserido nessa, mas essa é mais para ilustração, eu ainda participei no primeiro. Mas, ou inserido na ilustração, uma coisa mais, um outro capítulo, como se diz, ou uma criação de um evento próprio, e também chamava outros, cartunistas, para aqui, como fizeram uma altura em Espírito. Sim, porque há também muitos jovens cartunistas a surgir? Eu espero bem que sim, há, e eu espero que haja mais, mas já começam a haver alguns, há professores de desenho que já começam a incentivá-los também, que foi coisa que eu não tive, por mais boa vontade que os meus professores tivessem, tinham que manter aquele programa, e embora eu adorasse o desenho, mas não era tanto a caricatura, fazia às escondidas, fazia às escondidas no caderno, nos cantos, os professores, os colegas, mas pronto, não era tão incentivado como alguns professores agora já têm outra mentalidade lá, e já incentivam a cartun no liceu. Falávamos aqui a bocadinho de Braga, já falámos do panorama nacional, e Braga, sente que é uma cidade amiga do cartoon? Agora sei que é. Na altura, quando comecei, até foi na concorreza, foi no Correio do Minho, e quando o Paulo Monteiro fez-me o convite, eu achava que aquilo ia durar um, dois meses, e ia acabar, porque as pessoas não iam achar piada, não iam, já havia cartunistas, e o Mestre de Braga também fazia os cartoons, mas eu achava que quando envolvesse política, que aquilo ia haver alguma voz para dizer fecha, acabou, mas pronto, lá tive quatro anos, e depois o Cónigo Fernando, que já faleceu, firme convite para ir para o Diário do Minho, quando fizeram as novas instalações em Gualtar, e continuo. Esta parceria que tenho semanalmente com o Diário do Minho, sente que também lhe dá alguma notoriedade na região, pelo menos? Sim, dá, dá, dá. Eu esperava sempre que o cartoon fosse conhecido, mas a minha cara não. Às vezes prejudica-me, porque eu quero ver um evento, assim, mais discretamente, para apanhar certos pormenores, e as pessoas parece que já estão à cautela, porque vai sair qualquer coisa no cartoon, e ele está aqui a espiar. Sim, já começa a sentir essa reação e esse feedback por parte das pessoas, conhecendo o que é que... Exatamente, exatamente. Já estão a dizer, já sei qual vai ser o tema da semana que vem, só porque ele está ali. E qual é que é a reação das pessoas ao verem os cartoons? Muitas identificam-se, eu também tento que no texto ou na situação, as pessoas se identifiquem de alguma forma, que eu faço mais ou menos a perspectiva do povo a ver aquilo, quando é a reação de alguns políticos. Põe-me do lado do povo também para criticar, não é mais fácil. E acho que as pessoas reagem bem e identificam-se com algum pormenor. Tento também pormenores, pessoas anónimas, anónimas que são conhecidas da praça, tento apanhá-las e pô-las lá. Algumas, se calhar, nem sabem, nem se apercebem, só quando vão ver o jornal. É, este aqui sou eu, o que é que estou aqui a fazer? Mas, em geral, as pessoas levam na boa. Sim, exatamente, pegando por aí, existem ainda várias sensibilidades, digamos assim, em relação ao humor. Sente-te de alguma forma que o cartoon ainda é sujeito a algum tipo de pressão, a algum tipo de censura? Um bocado, porque, mais uma vez na política, é como no futebol, aos clubes, e eles acham muita piada quando está a tirar a bola para o campo rival. Mas, quando é com ele, já não acham tanta piada. E não tenho, assim, muitas reações negativas no Facebook, uma ou outra. Um comentário, assim, um bocado mais... Podia estar melhor, poderia ter feito isto, poderia ter feito aquilo. Mas, no geral, é isso. E no futebol ainda pior. Eu até evito, muitas vezes, fazer cartoons de suporte, porque isso envolve muitas paixões. E as pessoas nem sempre aceitam, por exemplo, que tu critiques qualquer coisa do Clube da Cidade. Vêm logo pessoas que nem estão a perceber o sentido do cartoon, já estão a atirar-te com pedras. Dá lá que são pedras pequeninas, que eu também não ligo muito. Mas acredita que há caminho livre para o crescimento do cartoon em Braga? Sim, sim, sim. Eu espero que sim. E também que instituições como a OIPCA também fomentem isso. Como agora cadeiras de animação, que na minha altura não havia, que também gostava de ser animador na altura, mas não havia, só havia aquelas três hipóteses. E espero que também fomentem o desenvolvimento do cartoon, continuo. Quando eu cá não estiver, que sejam outros a continuar. Mesmo para terminarmos. Que projetos é que o Adão, se calhar, tem em mãos no momento e objetivos futuros na área do cartoon? Ou tem algum? Ou podemos vê-lo só por aí? Eu ainda há pouco acabei um livro em inglês, da Porta Editora. Também estou a desenvolver com a Vitros de Guimarães, uns copos reutilizáveis, que tem um monumento, um bocado com maiores sete diferenças. Tem um monumento de Guimarães em cada copo e já há pessoas a colecionar. E ainda estou a cavar outros. Depois também tenho um livro sobre a reciclagem também para a Vitros, mas ainda não saiu. Portanto, espero que, não sei qual é a data, que vão sair, mas já está, da minha parte já está acabado. E depois tenho um projeto que ainda estamos a estudar com o Retratos Contados, Lisboa, de uma exposição de caricaturas, não tanto o Arthur mesmo, só a caricatura, de pessoas ligadas ao mundo da televisão, entre os anos 70, 80 e 90. Mais uma carta de amor à televisão. Muito bem. Obrigada, Adão, por este momento. Obrigadíssimo. Obrigada também a si que está desse lado. Continua a acompanhar-nos em diadomingo.pt, nas nossas redes sociais. Até uma próxima.